Salve, salve rapaziada, bem vindos para mais uma viagem top aqui no ETS2 Tudo preparado? Então bora pro vídeo Hora de pegar a estrada ETS2 Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Vire à direita 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Prepare-se à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Continue à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E a viagem termina aqui, galera. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.